E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje pessoal, vou estar ajudando um amigo nosso aí, seguidor Que fez um questionamento aí, que o Windows dele desconfigurou a barrinha aqui Vou mostrar pra vocês, vocês podem ver aí, ela ficou toda assim, toda feia Ele disse assim, ah ficou feio, meu computador ficou todo feio Tá tudo, o botão tá tudo grandão, assim ó pessoal E aí pessoal, ele disse que antes era bem bonitinho e tal E eu deduzi o que? O Aero do Windows 7, ele costuma desativar, ele para Não sei o que acontece, eu trabalho com informática, eu já vi muito isso E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a ativar o seu Aero novamente A voltar a ficar bonitinho aí, como o seguidor falou Vamos pra tela do computador Então galerinha, chegando aqui na tela do Windows aqui ó O que que você vai fazer? Você vem aqui no iniciar E aqui você vai digitar serviço Serviços E aí pessoal, você vai escolher essa opção aqui ó Exibir serviços locais, você vai clicar aqui ó Quando você clicar aqui vai abrir esse monte de serviço aqui Aí você pega essa barrinha aqui ó Aí vai descendo, 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 descendo Até encontrar temas Aqui ó pessoal, temas Você vai clicar nela E aqui ó, você já vai Pode ver aqui que tá pausado Pronto pra eu clicar em iniciar Se o seu estiver rodando Ou já estiver funcionando Mesmo assim você vai parar o serviço Tá? Ó, eu vou iniciar aqui ó Olha ó Você já pode ver aqui ó Que a minha barrinha já voltou ao normal né Ficou bonitinha E se o seu estiver assim ó E ainda estiver feio Você vai clicar aqui em parar E você vai clicar em iniciar novamente Olha aí ó Qualquer coisa se parar aí Você clica em reiniciar Clique em reiniciar Tá? Olha aí ó Já voltou Então pessoal O vídeo de hoje era isso Né? Vocês já podem ver aí ó Que já voltou ao normal É só ir em temas E ativar Prontinho O meu Windows já tá perfeito aqui ó Já voltou a ficar bonitinho Transparente aqui ó Que tá feiozão Então Um forte abraço aí meu amigo O seguidor Espero ter lhe ajudado E ajudar quem vai ver esse vídeo futuramente Valeu Tchau tchau E até mais